Espírito do Vivo Deus Que descem sobre o altar De que me valeria Viver sem Tua unção Viver sem Teu poder Se é o que me faz vencer Espírito Santo Amado meu Viver nem vale a pena Sem Ti, meu Deus Teu poder transformo em riso Todo pranto Ó Espírito Santo Espírito Santo Amado meu Viver nem vale a pena Sem Ti, meu Deus Meu fôlego de vida O meu canto Ó Espírito Santo Espírito do Vivo Deus Eu quero mergulhar Nas águas cristalinas Que descem sobre o altar De que me valeria Viver sem Tua unção Viver sem Teu poder Se é o que me faz vencer Se é o que me faz vencer Espírito Santo Amado meu Viver nem vale a pena Sem Ti, meu Deus Teu poder transformo em riso Todo pranto Ó Espírito Santo Espírito Santo Amado meu Viver nem vale a pena Viver nem vale a pena Sem Ti, meu Deus Meu fôlego de vida O meu canto Ó Espírito Santo Viver nem vale a pena 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 O que é isso?